Parar muito, e tem muita gente com dificuldade de separar as coisas, então uma coisa são os questionamentos que a gente pode e deve fazer ao Abel Ferreira, em relação, sobretudo para mim, a não conseguir jogar contra equipes muito fechadas, a não conseguir propor o jogo, a não conseguir tomar iniciativa. Esse é o questionamento do ponto de vista tático. As críticas, e aí acho que são críticas mesmo em relação ao comportamento dele na beira do campo, para mim essas são necessárias, elas têm que acontecer e elas têm que continuar acontecendo. Mas a gente não pode, por conta da legitimidade desses questionamentos e dessas críticas, ignorar a parte que diz respeito a gente, que eu acho que é uma parte indiscutível. Existe sim muito sensacionalismo na imprensa esportiva brasileira. Ah, se é maior, igual ou menor do que a de Portugal, eu não sei, mas é muito, e está atingindo níveis realmente insuportáveis. Eu me incomodo com isso toda semana, eu me incomodo com a nossa profissão. É um negócio que inclusive escrevi no blog outro dia sobre essa ditadura da contundência. A gente vive uma ditadura da contundência, é preciso ser contundente o tempo todo, com assuntos, com temas ou com derrotas, as quais você não deveria reagir com tanta contundência, você deveria entender que aquilo ali faz parte do futebol, ganhar, perder. Então existe muito disso na imprensa esportiva e eu entendo completamente, não é só o Abel que se incomoda com isso, é claro que isso vai mudando de acordo com os maus momentos que técnicos vêm vivendo, mas pode ter certeza que até o Crespo, que parece um budista, de tão tranquilo, de tão calmo na beira do campo, na hora que as coisas andarem e eventualmente tomarem o rumo que tomam para todos os treinadores invariavelmente no Brasil, com pressões insanas e absurdas e totalmente fora do contexto em relação a derrotas, ele vai acabar tendo a mesma reação, vai acabar não suportando. Então a gente precisa olhar um pouco também para o nosso umbigo, porque a contundência em relação aos erros dos outros, às falhas que profissionais do futebol têm...